Que momento legal do pagode, né Marvila? Ah, graças a Deus, a galera, eu digo que até no pagode feminino, a galera hoje tem cada vez prestado mais atenção, abraçado mais. Isso tem sido muito importante pra gente, cada vez mais subir degraus. Essa renovação é tão importante também, né? Tem ali aqueles nomes que representam o movimento já de muitos e muitos anos, mas também chegarem artistas novos, tal, como vocês. Isso é bem legal. E tem muita mulher incrível, maravilhosa. Nós temos muitas referências incríveis aí, que são nossas inspirações, mas as mulheres estão aí também mostrando talento. Assim como os homens, cada vez surge um artista novo e a gente abraça do seguimento do pagode, do samba. As mulheres estão aí também tem muito tempo e a gente quer ter voz também, a gente quer aparecer também. Alguma, assim, que você se lembra, que você gosta de citar como referência, tal, dentre essas mulheres poderosas, tal, que abriram o caminho? A Alcione é a minha best. Porque eu sempre gostei da forma dela de se expressar nas músicas, né? O timbre também, forte de voz. Eu sempre falo que ela sempre esteve à frente do tempo dela, né? De falar mesmo o que vai fazer acontecer. Se o cara der mole, ela vai fazer. Ela sempre esteve à frente do tempo dela. Eu sempre gostei muito disso. Empoderada já de muito. Empoderada, meu amor. Linda. Eu sou fã demais. Falando de Alcione, que você falou que é fã, ela também tem uma ligação, por que não dizer, com outros ritmos, tal. Você também tem, além do samba, do pagode, que é mais que a Marvila curte. Conta pra gente. Ah, se você pegar minha playlist, meu filho. Eu sou a pessoa mais eclética do mundo. É do gospel. Você está nesse momento internacional. O funk é o pagode, é o samba. Eu sou muito eclética. Eu gosto de tudo, de apreciar tudo. Algumas coisas é mais pra curtir, outras eu gosto mesmo de pegar como referência. Então, assim, eu estou sempre ouvindo misturas mesmo e trazendo um pouquinho pra mim. Legal. Ó, a gente pediu pra galera de casa mandar mensagens também, participar através do nosso canal, através do Instagram. E chegou uma pergunta aqui que eu vou repassar pra você, da arrobaandreapessousa2. Ela disse o seguinte, te vi apresentando na TV, lá no TVZ, e achei o máximo. Como é que foi essa experiência pra você? Olha, maravilhosa. Obrigada, né? Cara, foi uma experiência, assim, muito louca, né? Porque foi diferente de tudo que eu já tinha feito na minha vida, assim. As pessoas falavam, ah, você já canta, você já faz show, vai ser fácil. Só que, gente, é totalmente diferente. Tem todo um roteiro, câmeras, sabe? Você conduz um programa, você sabe muito bem como que é. Mas eu, pra mim, é tudo muito novo mesmo. Mas, na primeira eu fiquei, assim, bem nervosinha. Mas, no último, eu já tava querendo, já, continuando. Tirando onda. Não queria mais parar. Foi muito bacana, gostei demais. Mas é engraçado, né? Quando a gente entra num ambiente novo. Agora há pouco mesmo que eu tava tentando aí tão pessimamente cantar. Parece tão simples pra quem faz, mas quando a gente faz algo novo, complica, né? Exatamente, sabe? A gente fica olhando, assim, pessoas assim como você e fica, caramba. Ah, é natural, né? Sai fácil. Aí você vai tentar fazer, você vê que não. Tem que ter o jeito, o talento, o estudo. É, assim, é bem complexo, né? A gente trouxe a pergunta aqui da internauta. Como é que é a tua relação com as redes sociais? Você consegue, você tem tempo de responder, de ver o que tá acontecendo? Deixa pra alguém? Como é que é isso? Ah, eu sou ali aquela viciada, né? Até porque a internet, as redes sociais, elas fazem parte do que eu sou hoje, do que eu estou construindo. E o que eu já construí. É lá no começo, quando eu ainda não tinha recursos, ainda de ter um clipe profissional, empresário. Eu fazia meus vídeos caseiros com a câmera do celular e postava nas redes sociais. E é ali que começou a bombar. Então, eu já tenho essa ligação já de um bom tempo ali, de estar bem ativa, de ver o que a galera quer que eu faça, que eu cante. De estar sempre respondendo, já desde sempre. Caramba! E assim, já tem um bom tempo que você tá nessa trajetória, nessa jornada, mas você também é bem nova. Então, a gente tá falando o quê? 12, 13 anos, mais ou menos, que você começou aí a cantar. Quando foi esse início, esse start pra você? De cantar, cantar, assim, cantar a primeira vez, eu comecei com 5 anos. Caramba! Mas é porque, como eu cresci na igreja, minha família era toda cristã, então eu comecei a cantar na igreja ali. Era aquela coisa, chama a Cássia, chama a Cássia pra cantar uma música, um hino, a minha mãe pedia. Aí, após, tô chamando pra cantar uma musiquinha. E começou a fluir ali, comecei a pegar gosto, a querer estar sempre cantando, mas era aquela coisa ali de, ah, chamou, tô indo cantar. Não tinha aquele pensamento de, ah, eu vou seguir isso porque eu achava que era impossível. Eu queria, mas eu falava, é, não tá no meu alcance, não tem como. Mas já tô há um tempo nisso aí. Depois mesmo, já de adolescente, que aí eu comecei a, de fato, botar a cara pro mundo, daí eu comecei a amadurecer a ideia mesmo de seguir meu sonho.